Já estão telando. Falaram em... Da track, eu dei track, os caras estavam tudo aqui, safadinho, ó. Mas... Estou pagando com a vida. Ihhh! Achei isso, cara, achei isso, cara. Estou fazendo uma missãozinha aqui. Vai fazer missão no inferno, cara. Vai fazer missão no inferno. Vai fazer missão na cadeia. Se quiser missãozinha semanal aqui do boss, ó. Coitinho de que estão aqui tentando fazer. O boss é... O boss é DTM, tá? Só pra quem não sabe se o boss é DTM. Meu Deus, aqui eu peguei PK. Fudeu. Ah, mano. Acabou, velho. Porra, não. O chat espamou pra mim aqui. Maneiro. Tchau, manito. Turna. Tipo, minha... Arbalhista... Tava melhor, né? Tchau, turna. Tava tudo no 7, também, cara. Tem bastante no 8, no 9. Tava no 9, já. Tava no 9, já, tchau, 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 t Se inscreva no canal. Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Falta dois itens Tchau 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 Três Meia dois, meia dois Meia três Meia três É isso, foi um escolhido Ai, não dá pra ir mesmo, mano É, não dá pra ter lá mesmo, rapaziada Não acredito Que Deus Tá amanhã, hein? Tá amanhã, meia três, vai receber uma visitinha Já tiver pra o baile? Vamos fazer uma visitinha lá então Mano! 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 Ai, que engraçado Mano, eu tô com o palmo triste, mano Eu tô com o palmo, eu tô com o palmo, eu tô com o palmo Calora, velho Mano... Ah, foi o palmoito, mano Mano, você já passou muito, né Eu vou utilizá-lo Errou Meu No Meu Deus, eu me arrepio por ele Ele bugou, ele bugou, ele bugou Ele bugou, ele bugou, ele bugou Caralho, velho Eu empartaria também Ele quase quebrou Caralho, ele vai ser o primeiro player no mundo Que vai do T1 pra reforja Do T1 pra trás Gostei muito, tá? Uma liga. E aí você dá o cara de tudo, meu pai velho. Coloca alguma coirinha aqui em mim. Vou morrer. E aí? 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 Pô, tá congelado, tá congelado. Man. E aí? E aí? Ah, acabou o meu tempo! Meu Deus, eu não vi! Ah, mano. Ah, mano. Vai sair, vai ficar melhor. Ah, mano, passa a broma em sete, né, nossa? Vai ver o novo, tio. Você vai com açúcar, eu não vou. Bora, fã. Tchau, tchau. Pô, 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 pô. Em nome do Senhor Jesus, todo olho doido, saia, caia por terra, Deus abençoe, por favor, taisica, taisica, ajuda o jogo, vamos! Ele tá maluco, ele tá maluco. Aqui, boa, vamos, pô. Tá bom, pô, pô, tá assim brincando. Pô, 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 pô. Hello guys. Welcome everyone from Flip. I just changed to Arbalist. They still have to change to items. You know? So, I really like the changes. Those are like that. Everything is... Tchau, tchau. Tchau, tchau.